Então vou pegar as páginas, agora vou pegar a página 2. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o espaço. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou distribuir fotos aqui dentro e vou distribuir texto. Então olha lá, place. Então agora eu vou pegar as fotos que eu não usei. Então vou pegar esta, esta, esta. Vou pegar de novo essas aqui maiores. Né? Esta aqui é da capa não e esta aqui é a minha última imagem. Esta aqui eu vou deixar por último, tá? Então olha lá. Então eu vou colocar uma imagem aqui. Respeitando, né? Claro que eu vou montando o texto e vou colocando as imagens de acordo com a minha precisão. Com o que eu preciso, digamos assim. Mas aqui é para você ver. Quando eu chego próximo aqui, ele puxa automático. Eu vou colocar uma foto aqui. Vou colocar uma fotinho aqui. Vou colocar uma foto aqui. Vou aqui para a última página. Vou colocar uma foto aqui. Cabe mais ainda. Beleza. Cabe mais. Então vamos colocar. Tá? Vou colocar uma fotinho aqui assim, ó. Aqui ele vai contornar. Vai ter que contornar o texto, tá? E agora então nós vamos preencher, ó. Então daqui até aqui eu vou ter o texto. Então vamos lá. Type. Claro, você vai importar este texto do Word. Você vai digitar, tá? Aqui está. Vou selecionar todo este texto aqui. Vou arrumar ele justificado. Como nós já vimos. Nós temos aqui, ó. Onde está o nosso recuo da primeira linha. Para fazermos o parágrafo. Olha lá. Ali que bonitinho, ó. Consegue ver? Parágrafo. Vou pegar este texto aqui. Vou jogar ele para trás. Vou pegar esta imagem. A nossa imagenzinha. E vou dizer que ele vai contornar o texto. Aí está. Está contornando o texto. Este maisinha porque faltou espaço. Clico aqui. E vou dizer então que ele vai continuar o texto. Até aqui. Vou arrumar palavrinha só, né, cara? Nem vale a pena. Então eu vou deixar fora aqui. E vou preencher agora. Type. Fill Placer Hold. Preencheu. Tá? Só para você ver. Para depois a gente trabalhar aqui com numeração de página. Com notes de rodapé que a gente vai criar também. Então eu vou preencher aqui de blá, blá, blá. Como você chama, tá? Isto. Agora eu vou pegar aqui também. Daqui até aqui. Vou preencher também com fill Placer Hold. Claro que eu preciso pegar isso aqui que eu não fiz em cima e arrumar. Fazer as margens e fazer o recuo do parágrafo, né? Ok? Para ficar bonitinho. Aí tem todo o esquema da letra que você vai arrumar. Tu vai deixar aí dessa. Vai deixar show de bola. Ó. Mas aqui tu não te preocupa que ele faz um push automático, tá? Aqui, ó. Olha que legal. Vou selecionar aqui. Vou dar um... Também vou arrumar aqui o parágrafo. O recuo. E agora essa bolinha aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu vou pegar ela. Eu vou recortar ela. Ctrl X. Vou criar também aqui assim, ó. Ó. O que eu fiz aqui? Aqui eu desrespeitei a margem, né? Eu preciso que ela venha até aqui só. Ok? Respeita a minha margem de parágrafo. Aqui eu vou criar uma elipsezinha, ó. Também. E vou colocar... A imagem... Aqui dentro. Essa aqui do tratorzinho, né? Não vou precisar importar ela de novo. File Place. Esta aqui. Open. Dois cliques. Está grande pra caramba. Então vamos reduzir ela. É assim mesmo, tá? Aí assim, ó. Você vai ter que ver a ordem que você deseja fazer isso, né? Por padrão. O ideal é que você... Conforme você vai montando, você vai buscando as imagens, ok? Está tudo separadinho já, bonitinho, para você não ter problema. Ó. Aí, ó. Assim. Show de bola. Agora eu vou posicionar isso aqui em uma determinada posição. E agora eu vou colocar o texto. E é legal que quando você vai fazendo, você já vai praticando. Vou preencher isso aqui com o texto. Vou arrumar isso aqui, bonitinho. Aqui. O nosso recuo. Aqui. E agora vai dar tilt, né? Porque vai faltar espaço, mas tudo bem. Vamos pegar esse texto. Vamos aqui no orange. Vamos jogar para trás. Send to back. O ctrl shift. Abre o call sheets. Pega essa imagem aqui. E agora, não é o quadradinho, né? É esse aqui, ó. Que ele vai contornar exatamente a imagem que está aqui. Só pra dar um... Só pra ficar legalzinho, tá? Ó. Onde você quiser. Beleza? Vou te abrir no meio aqui. E agora, então, na nossa última página. Eu vou colocar aqui, place, a nossa imagem final. Então, aqui, que seria a empresa. Ó. Tá. Aí está. E também. Vamos lá. Vamos preencher com texto. Isso aqui. Type. Isto aí. Vamos ajeitar isso aqui. Deixar o processo aqui decente. Tchê, 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 tchê. Claro que tem... Opa. Não é isso aqui, não. Desculpa. Claro que nós temos... Ah. O tamanho da letra também, pra ver, né? Mas é só pra gente preencher aqui. Jogamos para trás. Pegamos a imagem que está aqui. E ele vai contornar. Aí está, então, feita a mágica. Ah, mas isso aqui. Isso aqui é porque ele veio com o fundo já branco, tá? Tá vendo aqui, ó. Isto. Mas é só a gente cortar aqui. Tá prontinho. Aí está, então, nossa revista com capa. Página 2, página 3 e a página final. Apenas 4 páginas redondinhas, tá? Então, a partir de agora... Ah, deixa eu salvar isso aqui. Salvar. Eu quero salvar no formato InDesign CC 2017. No desktop mesmo. Vamos colocar revista. Curso InDesign. Aí, a partir daqui, a gente consegue trabalhar mais em cima dela. Beleza? Então, é isso aí. Legalzinho, né? Super fácil. Pratique. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.